Oi, e aí? Mais uma edição do Estação Cultura chegando e a gente já começa falando no 49º Festival de Cinema de Gramado, que ocorre até o dia 21 de agosto. Por conta das restrições causadas pela pandemia, pelo segundo ano consecutivo, as exibições dos filmes e os eventos paralelos vão ser transmitidos de maneira multiplataforma. Sete longas brasileiros e quatro estrangeiros entram na corrida pelos quiquitos com representantes de diversos estilos. 14 curtas-metragens brasileiros de vários estados também concorrem. 24 curtas-gaúchos participam do Prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. E nessa edição, uma novidade, o Prêmio SEDAC e Cine aos longas-metragens gaúchos. O Canal Brasil apresenta os longas-gaúchos brasileiros, estrangeiros e os curtas-brasileiros. A TVE vai exibir toda a programação da mostra competitiva de curtas-gaúchos e debates com os realizadores. Essa questão do curta-metragem é bem importante porque quase sempre é o start, o início do trabalho de um realizador, das equipes. Elas iniciam pelo curta-metragem, mas também ele é um meio em que cineastas já consolidados, eles podem experimentar. O curta-metragem é historicamente um meio audiovisual muito potente, muito diversificado. No Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de umas centenas de filmes inscritos e uma seleção de 23 curtas com uma diversidade de temáticas, de abordagens, inclusive de regiões do Rio Grande do Sul. O curta sempre foi um formato muito adequado para a experimentação, muitas vezes até para brincar com gêneros diferentes ou para provocar, que é uma coisa que eu acho mais interessante ainda. A gente tem curtas muito provocativos. E no Rio Grande do Sul, especificamente, acho que a mostra gaúcha cada vez cresce mais, tem mais inscritos e uma qualidade de produção visivelmente maior a cada ano. E isso não é gratuito, isso tem a ver com uma eclosão e um amadurecimento dos cursos de cinema no Estado. Esses alunos, esses egressos desses cursos estão já no mercado, estão já produzindo seus primeiros filmes. E isso está refletido nas seleções de gramado e na seleção desse ano novamente. Então, a gente vê a lista dos curtas selecionados. A gente tem curtas de Porto Alegre, mas a gente tem curtas de Pelotas, a gente tem curtas de Santa Cruz do Sul e de outras cidades do interior. E isso é muito positivo. Porque a gente sabe que a qualidade vem da diversidade. Em relação, por exemplo, aos curtas gaúchos e ao debate dos curtas gaúchos, que vai se dar pela TVE, que é uma TV aberta, a capacidade de penetração disso e regionalização, quer dizer, todo mundo aqui no Estado vai poder ter acesso aos filmes. Acho que os debates vão ser muito ricos e não serão acompanhados só pelos poucos privilegiados que podem estar presencialmente num festival de cinema sempre. Outras atividades, como o Projeto Educa Vídeo, iniciativa que estimula a realização audiovisual aos alunos da rede municipal, e a conexões Gramado Filmarket e ação voltada ao mercado do cinema, também são parte da programação, que nessa edição não faz homenagens específicas, como o Prêmio Oscarito, Quiquito de Cristal, Eduardo Abelim e Cidade de Gramado. O festival optou por homenagear todos os profissionais do cinema pela resistência aos tempos difíceis. Gramado celebra a vida e obra do apresentador, ator e músico Leonardo Machado, com uma premiação que leva seu nome, voltado a celebrar uma personalidade do audiovisual gaúcho. Em 2019, foi exibido seu último trabalho, o filme Legalidade, do diretor Zeca Brito. Fora da competição, o festival ainda exibe o Fort Grade, de Marcelo Galvão, como filme de encerramento. Os festivais são muito importantes para o cinema, como uma primeira janela de chegada. Ainda tem essa importância, e eu tenho certeza que não perderão este significado. O Festival de Cinema de Gramado, esta joia aqui da cultura cinematográfica do Brasil, é o festival mais antigo em continuidade do Brasil. É um festival que valoriza, abre espaço para o cinema nacional, tem essa ponte com o cinema latino-americano e para o Rio Grande do Sul, mas ainda agora com um prêmio que valoriza o longa-metragem. Então, realmente, é um cenário, eu diria, usando uma palavra bastante cinematográfica, é um cenário de visibilidade, de amostragem dos filmes. Uma das coisas positivas que a pandemia trouxe para os festivais de cinema é a democratização mesmo do acesso. Porque, claro que o festival presencial é muito bacana, e eu espero que esse formato dos festivais consigam retomar brevemente. É muito importante esse momento da exibição presencial, acho que a gente não pode perder isso. Mas o que é fato é que a realização dos festivais pela rede, ela democratiza o acesso. Então, os espectadores, as pessoas interessadas no festival de gramado não precisam mais se deslocar até gramado e batalhar um ingresso para a sessão, que são super disputados normalmente. Então, o grande público pode ter acesso à programação do festival e entender melhor mesmo a dinâmica do festival de cinema. Pois é, e como a gente já está em clima de festival de cinema de gramado, anota aí tudo o que vai rolar na tela da TVE. Nesse sábado, 10 da noite, no domingo, às 7h30 da noite, dá para conferir a quarta mostra de filmes universitários. Na segunda, às 5h da tarde, tem o Educa Vídeo, com os trabalhos dos alunos da rede pública de gramado. Ainda na segunda, simplesmente não dá para perder o começo da mostra gaúcha de curtas, que vai até quinta-feira sempre, com sessões às 10h30 da noite. Os debates dos curtas gaúchos iniciam na terça e vão até sexta, às 5h da tarde, moderados por mim, Patrícia Salvadori, e pelo crítico e pesquisador de cinema, Marcos Mello. E, finalmente, no sábado, dia 21, você acompanha ao vivo a premiação da mostra gaúcha de curtas, a partir das 4h da tarde. E também a cerimônia de entrega dos cobiçados, quiquitos, direto do Palácio dos Festivais, às 9h30 da noite. E até o dia 18 de setembro, o Instituto Lingue abre suas portas para exibir registros de performances de um dos mais celebrados artistas visuais brasileiros, o Nuno Ramos. Dito e feito aos vivos é o título desse conjunto de trabalhos. O que ele trabalha é com a ideia do ao vivo, que ele usa o ao vivo como um pó de partida para fazer o que ele faz, né? A mostra tem 12 trabalhos, a maioria em vídeo, uma instalação sonora e um filme do pintor, desenhista, escultor, escritor, cineasta, cenógrafo e compositor. Nuno Ramos começou ainda nos anos 80 no universo artístico. Já usou animais em suas instalações, o que despertou polêmicas. Dito e feito aos vivos, traz uma documentação de ações que, através de sua arte, enfatizam os desajustes e contradições do tempo presente. O trabalho do Nuno é muito variado, né? Ele faz muita coisa. Desde o começo, ele... Bem, tanto por ele ser uma... já ter essa atuação ambidestra, assim, né? Porque ele se dedica tanto ao seu trabalho como escritor como o trabalho de exposição como artista, né? Acho que tem muito dessa faceta do trabalho do Nuno e dessa espécie de sobreposição entre o que acontece que a gente não vê, né? Dessa espécie de modelo que a gente não vê e um desajuste com a réplica, né? É como se as pessoas fossem tomadas por uma fala que não é delas. Então, acho que tem muito disso, assim. Acho que o trabalho parte muito dessas ideias do ao vivo, da réplica. O diferente dessa amostra do Nuno Ramos aqui no Instituto Ling é que ele reuniu um repertório de performance como ainda não havia feito, que é uma oportunidade das pessoas compararem um trabalho com o outro, que foi feito em conjunto com outras pessoas. O Nuno, ele tem... Tu mesmo mencionou, né? Uma produção muito multitarefa. Tu acha de que maneira essas áreas se conversam na obra dele? Porque ele é muito definido assim como provocativo, que entende a arte de uma maneira assim bem peculiar, né? Como é que tu te relaciona com a obra dele? Olha, eu acho o seguinte. Elas... Acho que assim, tem algumas coisas que elas às vezes tangenciam, né? Mas acho que essas tangentes não são necessárias, assim, sabe? Elas aparecem de trabalho para trabalho. Nesse trabalho, por exemplo, que eu acho que aparece de maneira muito viva, é esse caráter verbal, que eu acho que se associaria, por exemplo, à literatura, esse caráter verbal de uma fala que parece não estar no lugar certo, que não está na matéria certa, né? Só que ao contrário dos livros, que demoram muito para serem feitos, que são feitos com um procedimento muito diferente desse, esse acontece... Os atores têm que fazer isso quase que simultaneamente, na verdade. O que eu acho que ele tem de específico é essa... É uma lida com uma ambiguidade, uma situação sempre muito ambígua, sabe? Em que o que há, por exemplo, nas pinturas maiores, em que a matéria parece ter sempre algo por trás dela. E a situação que parece cristalizada ainda não parou. Os performers não conseguem levar uma vida para além desse texto que eles citam para ele. A gente conhece agora um dos trabalhos que consta no Projeto Gema, uma iniciativa musical multiplataforma, composta por documentários, podcast, texto, fotografia e revistas sobre a música regional do Rio Grande do Sul. É a obra Alujado de Nex, álbum musical de 12 faixas, documentário e website para resgatar a tradição do batuque e a essência ancestral. A gente sabe que a musicalidade dentro do terreiro sofre mudanças por conta das condições sociais, condições financeiras e várias outras coisas que influenciam na tradição de batuque. Isso a gente sabe por quê? Porque tem uma carga histórica muito grande que sempre vai nos impedir de manter essas atividades em andamento, em preservação. Então, o Alujá vem para fazer isso, para fazer esse registro com esse propósito de preservar a musicalidade. Eu, pelo fato de eu ser músico, eu quero muito levar essa musicalidade de uma maneira mais presente para cima do palco. Levar essa musicalidade para pessoas que não têm acesso à religiosidade da maneira como ela é e sim de uma maneira mais superficial, porque essas pessoas que não têm contato com a religião, elas não compreendem o que realmente acontece. Então, além de levar a musicalidade, sim levar a informação, saber como a gente faz a religiosidade, saber dos nossos valores, da importância que tem, por exemplo, do sacrifício do animal que não é por maldade, mas sim para alimentar pessoas. Então, para quebrar todos esses preconceitos através da música, a gente leva a música para poder debater outros assuntos que incluem a religiosidade de uma cruz africana no Rio Grande do Sul. Esse projeto conta com a produção executiva de Lucas Luz em parceria com o projeto Gema, que é um projeto que já faz um resgate da musicalidade gaúcha e das tradições musicais gaúchas, isso levando em consideração a pluralidade das artes, e de participações especiais tem o meu Babalorichá, que é o Roger Lanihan, que é um grande alabê também, e é um cara muito conhecedor, conhece muito sobre a religiosidade, e de músicos tem Guthia Ramil, Dessa Ferreira, Dona Conceição e Bruno Amaral. Esses vieram para compor o coro, eles fizeram um trabalho excelente, deram duro, teve uma pré-produção muito grande para eu poder ensinar as rezas para eles, ensinar como entoar, como a afinação, a rítmica, em qual ritmo seria cantado, então teve um trabalho de preparação deles e que eles se adaptaram muito bem, muito bem mesmo, eles conseguiram cumprir o papel deles com excelência. A ganjo mireira é uma cara mirei baba e jorô Bandairei Bandairei baba e jorô Bandairei mojubau Bandairei mojirê Bandairei mojubau Bordichardo Bandairei mojubau Bandairei mojubau hora de fazer um intervalo bem breve Estação Cultura logo, logo está de volta não troca de canal Estação de volta para falar dos 15 anos do palco giratório Sesc um dos eventos mais importantes do calendário cultural do país para saber mais sobre a edição de 2021 a gente conversou com a Jane Schoeninger que é a curadora do palco e coordenadora de artes cênicas do Sesc aqui no Estado No ano passado não estivemos presentes na agenda cultural mas nesse ano ele retoma com uma força muito presente sobre a evidência a valorização dos grupos de teatro então esse é o nosso grande foco ele vai acontecer num formato híbrido muito mais virtual com poucas ações presenciais ainda mas que vai trazer a potência dos grupos de teatro do Brasil a nossa permeia esse nosso desenho de uma programação que contemple todas as regiões do país toda uma diversidade uma pluralidade da programação e não vai ser diferente nessa edição e algo que eu acho muito importante falar é sobre essa relação dos grupos com o público então assim aqui mesmo na cidade a gente tem histórias de muitos públicos de artes cênicas e a gente quer evidenciar isso o quanto é importante o quanto é necessário o quanto a gente está se preparando como coletivo como comunidade para um retorno presencial quando for possível voltarmos a ocupar os espaços públicos para a fruição artística nós teremos então uma grade de programação de espetáculos que vão ser transmitidos de todas as regiões do Brasil né então a nossa opção não são materiais já gravados digamos obras já finalizadas né no vídeo mas transmissões feitas ao vivo então eu vou ter espetáculo transmitido diretamente do do Acre diretamente do Maranhão aqui do Sul e quando a gente fala do palco giratório que né o que vem primeiro é a circulação essa possibilidade de intercâmbio de diálogo de encontros de movimento mesmo de um território para outro e não é possível nesse momento né então essa ação paralela que vai ser vai ter uma força grande nessa programação são pequenos intercâmbios que chamamos encontros através né desse lugar né de plataformas fechadas entre artistas de diversas diversas regiões do país o Macbeth do coletivo Orbita e o Ícaro do Luciano Malmo são trabalhos que entraram num processo de curadoria coletiva como é feito todo o processo do palco giratório com representantes de vários outros estados do Brasil né profissionais do SESC e entraram nessa programação ampla de 17 espetáculos dois né temos dois gaúchos aí representando essa programação geral que com olhar muito no trabalho do Luciano pela discussão da acessibilidade né de possibilidades que o trabalho que a obra possa trazer para a sociedade né para diálogos entre instituições fomentando políticas públicas fomentando políticas dentro das instituições e o trabalho belíssimo do coletivo Orbita um trabalho para a infância e para a juventude que vem nos dá que nos enche de orgulho né de ter esses trabalhos representados nessa programação uma exposição inspirada na memória coletiva e no autoritarismo reúne obras de três artistas na Galeria Carta até o dia 22 de agosto com narrativas visuais instigantes envolvendo processos políticos e culturais a mostra território provisório questiona a memória coletiva e o apagamento de episódios autoritários do Rio Grande do Sul pós pandemia tudo faz mais sentido né a gente pensar no território provisório em coisas que estão se reformulando se rejeitando então a exposição ela fala bastante disso fala bastante dessa possibilidade de reconstrução então de todas as simbologias criadas em relação ao mito do Rio Grande do Sul a exposição conta com instalações de três artistas Manuela Cavalinho Jorge Tasso e Henrique Fagundes epigramas são várias colagens que a gente fez porto muitos bairros de Porto Alegre e todas rememoram registram lugares de repressão resistência inclusive anedotas e memórias encobertas na cidade sobre a ditadura militar dessa vez eu decidi trazer uma certa leveza na crítica e trabalhar com conceitos de pintura acho que quem pinta é o viado Galdé uma identidade sulista e homossexual que eu assumo de vez em quando para tensionar lugares dentro do patriarcado gaúcha eu tentei construir dois trabalhos o primeiro que vocês veem aqui do meu lado que fala sobre uma crise institucional gaúcha e um outro trabalho se chama Brasão Ficção e nele eu trabalho com os símbolos da bandeira do estado do Rio Grande do Sul A exposição Território Provisório fica aberta até o dia 22 de agosto na Galeria Ecarta em Porto Alegre As visitas presenciais podem ser feitas de terça a domingo já a visitação virtual está disponível no site da Fundação Ecarta e pelas redes sociais Oito estações temáticas de uma instalação localizada no Praia de Belas Shopping conduzem o público a uma viagem imersiva por reproduções das obras do pintor pós-impressionista Vincent van Gogh O holandês é tido como um dos maiores artistas da história por sua forma peculiar de ver e sentir o mundo o que contribuiu muito para os fundamentos da arte moderna O público é convidado a percorrer o circuito de paisagens van Gogh de uma maneira sensorial ele é impactado pelos aromas pela visão então ele vai mexendo com os sentidos à medida que ele percorre o circuito Quando nós pensamos esse projeto nós imaginamos cada sala imaginando como a gente poderia extrair o máximo dos sentidos das sensações das pessoas É um projeto extremamente complexo que tem tecnologias como o videomapping tem projetos tecnológicos bastante sofisticados holografia tem filtro de foto para você fazer o seu Van Gogh e compartilhar uma foto É um projeto bem legal bem interessante tem uma sala central que é uma sala imersiva você pode sentir o cheiro é para mexer mesmo com os sentidos enquanto você passa pela experiência você conhece mais desse grande mestre da pintura Nós escolhemos um quadro para cada sala e a ideia foi como se fossem pinceladas a gente escolheu um tema que fosse aproximando cada sala então a gente escolheu os lírios e falamos como o Van Gogh gostava de pintar a natureza nós escolhemos o trigo e os corvos para falar da loucura e das dificuldades que ele tinha com a saúde mental então um pouquinho de cada sala traz as sensações e um pouco da vida e da obra de Vincent Van Gogh Agora é a hora da agenda cultural e a produção do Estação Cultura separou eventos bacanas para te sugerir Música Vem Anda comigo Pelo planeta Vamos sumir Vem Nada nos prende Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Lembra amor Mão na mão Desejo apertado de cão Música E essa edição do Estação Cultura vai ficando por aqui O programa retorna no dia 27 em novo horário às 11h30 da noite e com o titular da pasta Domício Grilo de volta A gente assiste agora a um dos clipes da primeira coletânea musical LGBTQIAP+, do Estado Cores do Sul da voz a quatro artistas Dessa Ferreira que a gente vai ver e também Cassi Três Charles Frutas e Inaê Régia Tchau, beijo Até a próxima e se cuidem Língua fiada Faca molada Minha poesia Troca de vida Troca de amor Troca de dor Troca de verso Repente na gol Troca de verso Repente na gol Quanta janela Quanta janela Quanta vidraça Quanta fumaça Pouca floresta O que me resta O que não passa Passou, repassa Recados da terra Passou, repassa Recados da terra Quem tem medo da folha Logo fica na encolha Se vê rio manchado Ou se vira canoa Segura o regue A criança Segura a batida Que dá segurança Bença Valdina Bença Regina Mãe Terezinha